Olá, galera! Eu sou o Alan, do canal CyberLab, e hoje eu vou ensinar como instalar Bazaar. Bazaar é um aplicativo que faz companhia com o Sonar o Radar, onde ele faz o gerenciamento e o download de suas legendas. Se você já tem instalado o Sonar o Radar, você vai perceber que esses dois programas fazem o gerenciamento das suas mídias, porém não tem a opção de baixar o subtítulo, a legenda. Então, com esse programa, você pode gerenciar definindo alguns sites de pesquisa específicos para que, toda vez que tenha um novo filme no Sonar e no Radar, ele vai baixar as legendas da língua que você escolher. Gostou da ideia? Então venha comigo, mas espera aí. Antes disso, não esqueça de deixar seu like, não esqueça de ativar o sininho e de se inscrever no canal. Assim, sempre que tiver um novo vídeo, você vai ser notificado com isso. Agora sim, venha comigo. Abrindo o site do Bazar, você consegue ver que o Bazar é companheiro com o Sonar e o Radar, na qual ele faz o gerenciamento e o download das suas legendas com base nos seus requisitos. Esse aplicativo tem a possibilidade de fazer a pesquisa automática, além do mais, tem a possibilidade de fazer a pesquisa manual. Para fazer a instalação desse aplicativo, nós vamos usar o Linux Server Bazar. Se nós vir aqui na parte de arquitetura, esse aplicativo tem arquitetura para 86, 64 bits, além do mais de arquitetura ARM. Para fazer a instalação, nós vamos usar o Docker Compose. Mas antes disso, vamos aqui na parte de parâmetros. Na parte de parâmetros, nós vamos explicar um pouco quais são os parâmetros. Ele fala que a porta 6.7.6.7 vai ser o WebUI, como que vai ser acessado esse serviço. PUID e PGID. PUID e PGID vai ser relacionado ao usuário que você está usando. Timezone. E o mask, como que ele vai criar e acessar o diretório da sua pasta. Barra config, onde vai ter todas as configurações do Bazar. Barra movie, onde vai ser todos os seus filmes na sua mídia. E barra TV, onde vai ser todos os TV show na sua mídia. Feito isso, nós vamos vir aqui na parte de Docker Compose e nós vamos copiar essas informações. Tendo copiado essas informações, nós vamos vir na parte de Portrade. No Portrade, nós vamos entrar na parte de Stock e vamos adicionar um novo Stock. Vamos definir o nome desse Stock como Bazar. Vamos vir na parte de Web Editor e vamos colar essas informações. Tendo colado essas informações, nós vamos começar a editar ela. No meu caso, PUID vai ser 1000. PGID vai ser 100. Timezone, eu vou colocar Brasil. E o mask ou 22, eu vou deixar o mesmo. Na parte de Volumes, aqui em Configuração, eu vou substituir para o caminho absoluto da minha pasta, sharefolder chamado Docker App, e eu vou criar uma pasta chamada Bazar. Na parte de Movies, eu vou substituir com o caminho absoluto do meu HD, sharefolder chamado Data, e a pasta Mídia e Movies. Na parte de TV, eu vou substituir aqui por o caminho absoluto do meu HD, sharefolder chamado Data, pasta Mídia, e dentro dela vai ser a pasta TV Show, onde está todos os meus TV Shows. tendo configurado essas informações, nós vamos descer aqui na parte de Deploy de Stack, e vamos clicar ali. Tendo terminado o Deploy de Stack, nós vamos ir aqui na parte de Container, e agora vamos abrir o aplicativo chamado Bazar. Tendo aberto o aplicativo, nós vamos clicar em Log. Tendo aparecido o Done, nós vamos entrar na página do Bazar. Para entrar na página do Bazar, você vai usar o teu IP do seu servidor, 2.6767. Tendo feito isso, nós vamos começar a configurar. Nós vamos vir aqui na parte de Sistema, e vamos clicar em Geral. Aqui na parte de Geral, eu sugiro você modificar o autenticador, para colocar como básico. Assim você pode criar um usuário e senha para esse aplicativo. Nesse caso, nós não vamos criar nenhum usuário e senha. Então vou colocar como Não. Agora nós vamos clicar aqui na parte de Sonar. Nós vamos clicar em Enable. Nós vamos definir o IP do Sonar. No meu caso, vai ser exatamente o mesmo IP do meu servidor. Então vai ser 192.168.1.13. A porta do Sonar vai ser exatamente a mesma. A API Key, nós vamos ter que descobrir. Para descobrir o API Key do Sonar, nós vamos ter que abrir a página do Sonar. Tendo aberta a página do Sonar, nós vamos vir aqui na parte de Settings. E vamos colocar em Geral. Aqui em Geral, esse aqui vai ser o teu IP Key. Nós vamos copiar esse IP Key. E voltar na página do Bazar. Aqui na página do Bazar, nós vamos colar o nosso API Key. E vamos clicar em Teste. Se funcionar, ele vai aparecer Teste Sucessful. Então agora nós podemos salvar. Nós vamos repetir o mesmo processo na parte Radar. Vamos clicar em Radar. Aqui nessa parte Radar, nós vamos apertar Enable. Vamos trocar o nosso IP de volta. 92.168.1.3. A porta nós vamos deixar exatamente a mesma. Se você mudou a porta, tanto do Sonar como do Radar, você vai ter que modificar essa porta aqui. API Key. Para descobrir o IP Key, nós temos que entrar na página do Radar. Aqui na página do Radar, nós vamos vir em Settings. E vamos clicar em Geral. Aqui em Geral, nós vamos copiar o nosso IP Key. Vamos voltar na página do Bazar. E vamos colar o nosso IP Key. Após ser colado, nós vamos apertar em Teste. Se funcionou a configuração, ele vai aparecer Teste Sucessful para Radar. Então nós vamos apertar em Salvar. Agora nós vamos clicar em Subtitle. Aqui na parte Subtitle, nós podemos selecionar se nós queremos que deixar o nosso subtítulo na parte junto com a mídia ou em uma pasta separada. No meu caso, eu vou deixar junto com a mídia. Você pode escolher para deixar em uma pasta separada. Aqui o resto das informações na parte Subtitle. Eu vou deixar exatamente as mesmas. Mas se você quiser, dê uma olhada e vê o que se aplica melhor na sua configuração. Agora nós vamos vir na parte de língua. Aqui na parte de língua, nós podemos deixar como Single. Mas eu vou selecionar a língua que nós queremos. Então nós vamos vir aqui e colocar Português Brasil. E uma segunda língua que eu vou deixar vai ser em inglês. Tendo adicionado essas duas línguas, eu vou clicar em Salvar. Agora nós vamos definir o Provider. Aqui na parte Provedores, nós vamos adicionar os provedores que vão ser utilizados para fazer o download das legendas. Você pode escolher qualquer um, dependendo da língua que você quiser. Algum deles é necessário você criar uma conta para eles. Outros, não há necessidade de criar conta. Então nós vamos adicionar a Legenda TV. Nós vamos clicar aqui em Legenda TV e ele pede para você adicionar um usuário e senha. Aqui na parte Legenda TV, nós vamos registrar. Nós vamos fazer o registro da nossa Legenda TV. No meu caso, eu já tenho registrado como User Salve Lab. Então eu vou adicionar esse login para ele. Voltando à página do Bazar, nós vamos adicionar o nosso usuário, aqui anteriormente criado em Legenda TV. Você também pode usar essa segunda opção de Legendas para fazer o download das suas legendas. Porém, nesse site, você tem que ser convidado para fazer o cadastro. Agora nós vamos adicionar alguns outros provedores que não há necessidade de fazer o cadastro. Se você quiser, você sempre pode cadastrar mais provedores. Um exemplo importante é lembrar que, nesse caso de Subscribe, ele requer que você tenha uma conta anti-captia. Você pode adicionar uma conta na parte geral. Eu, no meu caso, eu não quis fazer isso, mas sempre tem essa possibilidade. Então nós estamos adicionando alguns outros provedores. E vamos clicar em Salvar. Agora nós vamos vir na parte Notificações. Aqui na parte Notificações, ele vai aparecer todas as informações e todo o histórico que está acontecendo. Agora nós vamos vir na parte de Schedule. Aqui na parte Schedule, você pode definir qual a frequência que ele vai procurar. A cada 1 minuto, a cada 30 segundos ou mais frequentemente. Lembrando, quanto maior a frequência que você vai adicionar, maior o uso da sua CPU para fazer toda a procura. E se não for necessário, é melhor evitar para não deixar lento todos os seus aplicativos. Além do mais, você pode definir para ele fazer principalmente a indexação durante a noite ou em alguns períodos específicos. Tendo terminada essa parte, nós vamos voltar aqui na parte Língua e nós vamos adicionar essas duas opções. Nós vamos escolher a língua que nós queremos. Português e Inglês. E Force, True. Nós vamos fazer a mesma coisa para a parte de Filme, True. E vamos apertar Salvar. Tendo isso, nós vamos clicar agora na parte de Série e vamos fazer Edição em Massa. Vamos clicar Massa Edit. Vamos selecionar todos os TV Show que nós temos. E vamos colocar Português e Inglês. E vamos clicar em Salvar. Tendo isso Salvo, ele vai aparecer que as legendas que nós queremos vai ser Português e Inglês. Nós vamos fazer a mesma coisa para a parte de Movies. Nós vamos clicar em Movies. Massa Edit. Clicando para selecionar tudo. Adicionando a legenda que nós queremos, Português e Inglês. E vamos clicar em Salvar. Aparecendo Salvar, ele vai aparecer a legenda que nós queremos. Nós podemos vir na parte de Wanted. Séries. E aqui ele já vai aparecer a lista de legenda que nós queremos. Nós vamos clicar em Search All. Clicar em Movies. E Search All. Após isso, se você vir aqui na parte de Sistema e Providers, você vai ver quais são os provedores que estão funcionando. No caso, Legenda TV está bom, está bom, está bom. E esses dois não estão funcionando. Você sempre pode resetar o provedor para ver se ele faz uma pesquisa novamente. Então, pessoal, hoje eu ensinei como instalar a Bazaar no seu servidor de arquivo. Com esse programa, você pode gerenciar e fazer o download de suas legendas. Gostou? Deixe seus comentários. Se você ainda não deu nenhum like, deu um like, ative o sininho e se inscreva no canal. Para fazer um teste para ver quem assistiu esse vídeo até o final, eu vou fazer a pergunta. De qual estado que você é? Deixe os comentários embaixo. Te vejo na próxima.